Rezende Evil posta nova trollagem fake e é desmascarada. Dessa vez, o erro foi tão grave que chega a ser engraçado. Tudo isso e muito mais, você confere agora. Está no ar, mais uma edição do Daniel Yacht 3, apresentado por Daniel Wilson. Mentira galera, mentira dele, vai ser apresentado pelo Mateus. Opa gente, Mateus Versoza diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. O Rezende Evil postou mais uma vez uma trollagem fake. Opa, um momento peraí, o diretor está falando aqui comigo. Parece que temos uma chamada ao vivo do nosso repórter esportivo Daniel Versoza. Opa Daniel, quais são as novidades? Opa Mateus, é um prazer estar falando com você. E eu estava chamando aqui vocês, pois eu queria falar um pouco sobre a OneFootball, ou como os outros youtubers falam por aí, OneFootball. Olha, é o seguinte, a OneFootball é um aplicativo para quem curte futebol. Lá você consegue ver notícias sobre o que estão rolando pelo futebol e pelo mundo, as transferências que estão acontecendo pelo mundo dos jogadores. Inclusive, Mateus, falando em jogador, você também consegue acompanhar as estatísticas do seu jogador favorito. Essa particularmente é a função que eu mais curti, Mateus, e você? Olha, Daniel, o que eu curto bastante nele é a parte das notificações. Às vezes não dá para mim assistir o jogo e a OneFootball me avisa quando sai algum gol. É verdade, Mateus. E só para finalizar aqui, Mateus, outra coisa que eu achei da hora no aplicativo é que dá para compartilhar as notícias. Então, se acontece alguma coisa ruim com os rivais aí, dá para você zoar seus amigos, compartilhando as notícias no WhatsApp, no Facebook. E tem um jeito muito simples, que basta você tocar na notícia por uns dois segundos aí e abre o menu para você compartilhar nas suas redes sociais. Além de tudo isso que nós falamos, a OneFootball oferece muitas outras funções. E para o pessoal que curtiu o aplicativo e quer instalar, é bem simples e completamente gratuito. Basta pesquisar por OneFootball na Play Store ou na App Store. E se você quer mais moleza ainda, na descrição deixaremos um link para você baixar o aplicativo. É isso, Mateus. Volto com você aí dos estúdios. Meu Deus, quer moleza? Senta no pudim. Né, Daniel? Muito obrigado. Excelente dica. E voltando ao assunto aqui, o Rezendível postou mais uma vez uma trollagem fake. Pode parecer perseguição da equipe do New York Treta, porém, vocês irão conferir agora que não há dúvidas de que a nova trollagem também se trata de uma armação. O erro foi encontrado pelo apresentador Daniel Versosa enquanto ele assistia a trollagem do Rezend. Isso também prova que acompanhamos as trollagens deles e não queremos mal algum que aconteça a ele. Vamos dizer assim. Só queremos que ele poste trollagens verdadeiras ou ao menos assim, dê pra enganar os inscritos, né? Aliás, estamos falando isso, pois no último vídeo que postamos sobre o Rezend, muitos achavam que nós não gostávamos dele e que estavam fazendo aquilo por inveja. Mas não é bem assim. Tanto que eu até já tirei uma foto com ele, como vocês podem observar aí, né? Enfim, é como diz o Contente, né? O Rezend é ruim pra fazer pegadinhas fakes, porém, ele alegra nossas tardes com essas pérolas. Então o recado está dado. Eu não quero ver nenhuma criança raibosa me xingando aqui. Então, vamos se dizer assim. Já deixe seu like. Se inscreve no canal pra acompanhar as próximas notícias. Agora vamos lá. Na última pegadinha do Rezend, ele disse que irá passar Super Bonder no assento do vaso sanitário e quando o Ferturani for colocar o Pelé pra nadar, vamos se dizer, ele irá ficar grudado e atolar e terá um sucesso. Pois bem, ele coloca a cola em várias partes do assento, posiciona a câmera em um lugar e, em seguida, corta pra cena do Ferturani entrando no banheiro. O problema é que o Fertur, ele entra no banheiro pra tomar um banhinho e, com isso, ele senta na privada pra tirar as meias e fica grudado. Mas é aí que a graça acontece. Quando ele descobre que está grudado, o Rezend entra no banheiro e veja aí só no que deu. Pode entrar? Não sei. Ô, eu vou dizer que eu vou te matar, velho. O que você botou aqui, mano? Por acaso, vocês conseguiram reparar? Vamos colocar mais uma vez apenas o trechinho mágico. Só mais uma vez, diretor. Por favor, coloque câmera lenta aí pra galera ver. Então é isso. Quer dizer que o Fertur, ele ia tomar banho com o cameraman dentro do banheiro. Pra quem não reparou, quando o Rezend entra no banheiro, o cara que segura a câmera já estava lá dentro. Tanto que ele pegou a câmera e filmou o Rezend. Meu, ele é um palhaço. E dessa vez, você que é inscrito do Rezend, acredita que é fake ou realmente o Fertur não ele toma banho com o câmera dentro do banheiro? Acho que ele está lá pra proteger o Fertur do invasor da casa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Eu, particularmente, acredito aqui na última opção, que é a mais, vamos dizer assim, convincente. Vai lembrar mais uma vez que nossa intenção não é denegrir o Rezend, e sim, zoar da situação. Não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou! A edição do New York vai se inscrever no canal para acompanhar as próximas notícias.